Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta segunda-feira. Saiba agora direto da redação da Lagoa TV as principais notícias do país e do mundo. Governo e INSS firmam acordo para melhorar as condições de empréstimo consignado para aposentados. Quem é aposentado conhece bem o assédio que os bancos e outras instituições financeiras praticam para a concessão de empréstimos consignados. Aqueles cujo desconto é feito diretamente no momento do pagamento do benefício. A ligação de telemarketing, oferta nas ruas e até apelo aos parentes para que os aposentados se comprometam com o financiamento. Diante desse quadro, o INSS determinou em abril que os bancos não poderiam mais oferecer empréstimos consignados durante os primeiros seis meses de aposentadoria e que as contas dos novos aposentados devem ficar bloqueadas para esse tipo de produto durante 90 dias. Um acordo será assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o INSS para garantir que a nova regra seja cumprida pelos bancos. A Secretaria do Consumidor, Carla, já instaurou processos administrativos contra as dez empresas com mais reclamações registradas sobre empréstimos consignados, empréstimos não autorizados e reserva de margem para cartão de crédito. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão na luta contra o sarampo. As doses da vacina estão sendo distribuídas. Acompanhe na reportagem. A ação não vai até a Unidade Básica de Saúde, a UBS vai até a população. Estações de trens e metrô de São Paulo receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar quem passava por lá contra o sarampo. A campanha acontece na capital e em outras 14 cidades do estado. Aqui eu vi a campanha, melhor se prevenir, né? Fiquei muito preocupada com a minha saúde, não quero pegar. Vou pegar televisão, né? Que se espalha a doença, daí eu vim tomar para prevenir. Mesmo com ações como essa, a adesão está abaixo do esperado. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas em todo o estado. São Paulo sofre com o surto de sarampo. 480 casos foram confirmados até agora. Rio de Janeiro e Pará também passam pelo mesmo problema. Quem tem hoje entre 15 e 29 anos de idade, provavelmente recebeu apenas uma dose da vacina. O que, segundo os médicos, não é suficiente para deixar a pessoa totalmente imunizada contra o sarampo. Essa é uma das dificuldades dessa campanha, já que muita gente pensa que não precisa tomar mais uma picadinha. Se tomar uma única dose, existe uma grande possibilidade de falha, em torno de 20 a 25% de falha. Se tomar a segunda dose, a falha cai para 1 a 1,5%, que é muito, muito menos. Mas essa falha de 1,5% é normal para todas as vacinas. O sarampo se espalha pelo ar e é altamente contagioso. Uma única pessoa pode infectar outras 20. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença. Por isso, na dúvida, é melhor não hesitar. Fiquei sabendo da segunda dose, aí a gente veio tomar. A gente não sabe se tomou a segunda, ninguém nunca lembra. Melhor tomar agora. Dois milhões de reais serão investidos em laboratórios de pesquisa científica da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. A antiga estação brasileira no continente foi destruída por um incêndio há sete anos. A verba foi liberada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações em um termo de cooperação com a Marinha do Brasil. É mais um passo importante para a recuperação da estação, destruída em 2012 por um incêndio. Desde então, cientistas e militares que participam do Programa Antártica Brasileiro, o ProAntar, têm realizado as pesquisas abrigados nos chamados módulos antárticos emergenciais e em navios. A recuperação da Estação Comandante Ferraz é fundamental para a pesquisa científica brasileira. O ProAntar existe desde 1982 e de lá para cá, esse trabalho realizado no continente gelado tem ajudado a humanidade a compreender melhor o mundo em que vivemos. A origem da vida na Terra, os motivos para o aquecimento global, a cura de doenças graves que matam milhões de pessoas em todo o mundo, A resposta para diversas questões ainda em aberto, podem estar na última fronteira terrestre. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos. Algumas das principais pesquisas estão no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Desde 1996, essa professora chefia o estudo sobre bactérias que se adaptam a condições extremas de temperatura. Ela está ansiosa pela nova estação prevista para o ano que vem. Todo organismo vivo que consegue sobreviver naquela condição, ele tem um metabolismo que pode ser explorado em biotecnologia. A gente pode aplicar isso na indústria de estética, na biotecnologia, na indústria alimentícia e outros organismos que são feitos o estudo para a produção de novos antibióticos, antitumorais até. Este foi o Espeço de Notícias desta segunda-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com. E aí Vamos lá.